Música Aí a Manu Cabo disse, olha, vou devagarzinho, bem baixinho Isso, bem baixinho, bem devagarzinho Eu estou de Flamengo, o meu amigo é o Frasio Tranquilo, é amigo mesmo Faz pouco tempo que a gente se conhece, mas a amizade ficou grande, viu? Ficou grande A gente vai tomar aquele vinho junto de novo hoje, né? Música 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 Eu vou pulga a pista, pega a planet contra a venta, pra fazer o trap Música 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 Música